De uns anos para cá, a inteligência artificial tornou-se um tópico mais popular, dando início a uma série de dúvidas acerca do assunto. No TV Campus Entrevista de hoje, você vai entender os perigos e os benefícios dessa tecnologia que chegou para ficar. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na técnica o colega Pablo Juan. Hoje recebo o Joaquim Assunção, docente do Departamento de Computação Aplicada da UFSM e que vai nos explicar algumas questões sobre inteligência artificial. Olá, professor Joaquim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Olá, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É sempre bom falar de ciência e tecnologia e poder divulgar para as pessoas em geral. Bom, então eu queria começar lhe perguntando sobre a definição do termo inteligência artificial. É um termo que vem sendo mais falado nos últimos anos. Muita gente até nem entende, fica muito refém daquela ideia dos robôs. E eu queria que o senhor explicasse então para a gente o que é inteligência artificial. É, de fato, inteligência artificial agora está muito visível, né? Porque a gente teve uma evolução muito recente de inteligência artificial. Muitas pessoas estão ouvindo falar muito do chat GPT, né? O conceito geral de inteligência artificial, como o próprio nome sugere, é artificialmente simular a inteligência humana. Então é essa a ideia. E aí tem as mais diversas áreas possíveis dentro da inteligência artificial. Talvez uma pergunta que vem seguido depois disso é como que eu faço a diferença entre inteligência artificial e a programação normal? Tudo é programação normal? Não, tem algumas diferenças claras. Na programação normal, no desenvolvimento, o computador faz aquilo exatamente que o programador programa. Então o computador executa aquilo que o programador cria. Na inteligência artificial, o programador cria uma espécie de modelo que vai aprender com os dados. Então muitas vezes a saída é completamente diferente daquilo que o programa mostra. Não é exatamente aquilo que o programador programou, mas sim algo que o programa aprendeu. E daí vem o conceito de inteligência. Então, trazendo para o nosso dia a dia. Como eu disse, essa ideia dos robôs, enfim, uma ideia que as pessoas têm, não errada, mas muito sem embasamento sobre inteligência artificial, acaba ficando. E muita gente não entende que a inteligência artificial já está no dia a dia há muito tempo. Você poderia dar algum exemplo de alguma situação ou alguma questão que envolve inteligência artificial no dia a dia que as pessoas talvez nem façam ideia, não saibam ou não entendam? Sim, a gente tem bastante casos. Na verdade, a inteligência artificial está impermeada hoje nos mais diversos aplicativos, que é a palavra mais usada hoje. Então a inteligência artificial está impermeada pelos aplicativos. Um dos casos comuns, por exemplo, quando a gente está trocando e-mails, ali tem um filtro, a gente recebe e-mails, e-mails vão para o spam. E esse filtro é um caso clássico de inteligência artificial que foi sendo aprimorado, porque é impossível catalogar todos os casos de spam. Então é virtualmente infinito e tem uma inteligência por trás que fica rodando, fica pegando, aprendendo padrões desses textos para então classificar isso e rotular. Opa, isso tem um percentual alto de ser spam. Passou de um determinado threshold, determinado limite de confiança, que aquilo é um spam, aquilo vai para o spam. Então esse é um caso. Mas existem diversos outros. Então hoje em dia se usa técnicas de diferentes níveis de inteligência artificial. Nos mais diversos aplicativos que a gente usa, praticamente tudo tem alguma coisa de inteligência artificial. Por exemplo, quem está em uma rede social, alguma coisa assim, todas as redes sociais têm aquelas funções de identificar rostos. Sei lá, Facebook, por exemplo, identifica o rosto da pessoa. Aquilo é uma função de inteligência artificial, que é impossível dizer exatamente todas as possíveis imagens do rosto associar com uma pessoa. É preciso ter um programa que aprenda os padrões e aprenda que determinada fotografia pertence a uma determinada pessoa. Então esse é um caso bem visível de inteligência artificial. Mas claro, a gente tem diversos outros. Talvez muitas pessoas não saibam, mas o Google é uma gigante que a gente usa direto. É uma empresa que tem inteligência artificial nos mais diversos programas. Eu acabei de dar um exemplo de e-mail, mas basicamente a maioria dos programas tem alguma coisa de IA embutida, fazendo alguma função que humanamente, diretamente, seria difícil de fazer. Bom, esse tópico, como eu já disse aqui, ele está muito em alta no momento, mas eu imagino que para você, alguém da área da computação, já seja algo popular há muito tempo. Imagino que desde a graduação até antes, quem saiba, você já estivesse por dentro desse assunto. Quando foi o primeiro contato, a primeira vez que você ouviu sobre inteligência artificial e que deu, de certa forma, aquele despertar de que não é mais uma coisa do futuro, e sim uma realidade, nós já estamos vivendo a era da inteligência artificial? Meu primeiro contato foi na faculdade ainda, mas as coisas mudaram muito nos últimos anos. O conceito de inteligência artificial não era tão forte há algum tempo atrás. Apesar de que algumas, a ciência por trás da inteligência artificial, ela é um tanto quanto antiga. Então, a gente teve um período, várias décadas atrás, que foram criados conceitos de redes neurais, que hoje são usados para as mais diversas coisas. Então, é uma técnica de inteligência artificial que visa simular o comportamento do cérebro humano. Daí vem o conceito de neurônios. Então, é basicamente uma abstração matemática que tenta simular aquilo. Só que quando isso foi criado, há décadas atrás, isso não era factível. Estou falando de várias décadas atrás, não me lembro bem a data, mas faz tempo. Não era factível porque a gente não tinha poder computacional. Os computadores eram muito lentos. Preciso muito poder computacional. Então, isso entrou num período de dormência, que não era usado, porque existiam técnicas mais leves que faziam coisas parecidas. A gente conseguia resolver problemas com técnicas mais simples. Nos últimos anos, então, com a quantidade de, com o aumento do poder computacional, os dispositivos, hoje a gente tem celulares que são muito superiores a computadores top de linha de duas décadas atrás, uma década atrás. E são dispositivos amplamente disponíveis para o público. Mas, então, a inteligência artificial, ela teve um boom recente por causa do poder de processamento, por causa dos dados, e mais especificamente, talvez, né, que está sendo falado muito hoje no chat GPT, foi por causa justamente dessa evolução recente, né, que teve na tecnologia, na capacidade de processar linguagem e fazer com que a máquina entenda isso a um nível que a gente não tinha há algum tempo atrás. Mas, de fato, as técnicas de inteligência artificial, elas já são, elas já vêm de várias décadas atrás, né, o que tem mudado é o aperfeiçoamento e a capacidade computacional que a gente tem, juntamente com a quantidade de dados, né, ambos são necessários para ter uma evolução na IA, e hoje a gente tem isso em abundância. Professor, você trouxe duas vezes aí na nossa conversa o chat GPT, né, para quem não sabe, é uma ferramenta capaz de responder o que for perguntado a ela. Muitos pesquisadores alegam que o chat GPT, ele vai afetar, né, com o passar dos anos, a criatividade, a capacidade criativa das pessoas. Tivemos recentemente também o caso de aplicativos, programas que vêm sendo desenvolvidos e viralizaram, né, onde são trocadas vozes de cantores, de políticos, então um político passa a dizer algo que ele não disse, um cantor passa a cantar uma música de outro artista. E também, recentemente, viralizou uma foto do Papo Francisco, né, usando um casaco branco, feito por inteligência artificial. Acho que muita gente acabou caindo nessa pegadinha, digamos assim. Eu trago aqui alguns exemplos, exemplos que podem interferir nas fake news, que podem afetar o cotidiano do ser humano, mas existem inúmeros perigos da inteligência artificial. Então, eu queria lhe perguntar, até onde a gente deve se preocupar com esse avanço da inteligência artificial? E existe mesmo um perigo? A gente precisa ficar com medo? Precisa se cuidar quanto a isso? Essa é uma pergunta difícil de responder, né, inclusive tem figuras notórias na área de IA que têm opiniões diferentes. Então, tem alguns que defendem que a IA é extremamente perigosa, né, que a gente deve ter regulamentações. Outros defendem que não, que a IA está longe de ser perigosa. Estranhamente, o que não se fala muito é que algo que é crucial para esse debate é o tempo. Qual o tempo que eu devo me preocupar? E qual é a preocupação realmente? Bom, alguns perigos a gente, de fato, já tem. A gente já tem uma capacidade de IA que consegue simular a voz de maneira relativamente fiel, generalista, tá? Então, eu consigo simular a voz de pessoas e colocar lá. E eu tenho que ficar atento para saber que aquilo é algo gerado e que aquilo não vem realmente de um ser humano. Bom, isso em programas gerais, né? Certamente já tem alguém com programas específicos que conseguem gerar uma voz de maneira com que seja extremamente difícil, né, dizer que aquilo foi gerado pelo IA. Então, esses são problemas notórios, porque alguém de má fé poderia usar isso para jogar algum, fazer alguma notícia falsa, né, as fake news. E aí, quando até o público saber que aquilo é falso, né, talvez já tenha feito um estrago enorme. Imagens também, além do chat EPT, a gente tem geradores de imagem que tiveram um grande avanço nos últimos anos. Então, a gente tem ferramentas que fazem artes e ferramentas que fazem imagens realistas. Uma delas é o MeJourney, bem conhecido hoje em dia. Tem outra também que é da mesma empresa que fez o chat EPT, a OpenAI, que é a Dali. E essas ferramentas, então, especialmente as mais realistas, né, como o MeJourney, eles conseguem fazer artes fotorrealistas, né? Então, e são ferramentas gerais. Então, quer dizer, pessoas que consigam fazer aquilo para um propósito específico, uma IA para um propósito específico, elas poderiam, assim, falsificar coisas. Que é um problema que a gente já tem com o Photoshop, né, só que agora ele se intensifica, porque, de maneira geral, antes eu tinha áreas restritas a especialistas, certo? Então, para pessoas que são boas no Photoshop, é bastante estudo e bastante treino, né, além de capacidade artística. Agora, eu tenho umas ferramentas que permitem com que as pessoas consigam fazer algo similar com pouco esforço. Então, isso se intensificou, né? Popularizou o uso da inteligência artificial, popularizou atividades que antes eram restritas a um público especialista. Então, isso ficou aberto mais ao público geral e, naturalmente, problemas podem acontecer com, principalmente, na questão de falsificações, né, que a gente tinha falado. Bom, problemas, aí tem vários outros tipos de problemas discutidos, mas eu acredito que isso seja meio futurístico. Uma das coisas que se discute é o chamado AGI, que é a inteligência artificial generalista. Uma inteligência artificial mais, capacidade mais humana, que ela conseguiria fazer coisas mais gerais, que é para onde, mais ou menos, está indo o chat EPT. E eu acredito, acho que isso é meio um consenso também, que isso ainda está em algum lugar no futuro. Porque, apesar de a gente ter crescido muito nos últimos anos, a gente tem alguns booms, né? Não é um crescimento, como é que eu vou dizer, constante. Então, eu acredito que essa evolução, a nível de causar alguns problemas, como, sei lá, o pessoal fala em coisas de filme, né, de Skynet, coisas assim. Então, isso eu acho que estaria num futuro mais distante, né? Então, a questão é tempo, certo? E aí, quanto a regulamentações, né, desses problemas, a gente cai na alçada de que, bom, a gente não tem legislações ainda, né, eu acho que é algo muito novo. Então, teria o problema de criar algo assim para regulamentar e, como é algo muito novo, está abrindo muitas brechas, né? Então, está surgindo empresas com as mais diversas ideias. Então, isso acaba ficando meio difícil de... Bom, uma frase que é clássica já, é muito comum, inclusive, em filmes, desenhos, até de uma forma mais satírica, é os humanos vão ser substituídos pelos robôs, né? E muita gente acaba levando isso a sério, né? Até no momento, nós temos casos de profissões que contam com robôs, pessoas que estão sendo substituídas por robôs. E eu queria lhe perguntar se você acredita que, num futuro, profissões vão deixar de existir em função dos robôs? E quais profissões estão suscetíveis a isso? Assim, historicamente, quando a gente tem evolução tecnológica, a gente tem profissões que morrem, tá? Então, tem diversos casos de profissões que foram extinguidas. Sei lá, vamos pegar coisas bem simples aqui, como o próprio alarme, né? Antes do celular, a gente tinha aquele alarme que ficava batendo coisas assim, né? O relógio, simples. Antes de ter relógio, tinha a profissão de alguém que ia de janela em janela batendo a acordar as pessoas. Então, tinha o humano que, né? Antes de ter o próprio rádio, antes de ter a comunicação mais antiga, a gente tinha as pessoas falando com o megafone e divulgando notícias e coisas, né? Então, historicamente, tem evolução tecnológica, a gente tem profissões extintas. Mas muitas outras surgem. Então, hoje a gente tem uma gama enorme de profissões que não era nem pensado em existir meio século atrás, um século atrás. Nem se pensava que teria essas profissões. Então, a questão é, profissões, elas são extintas sim, provavelmente algumas coisas vão ser, se não extintas, elas vão começar a ser diminuídas, as vagas talvez no mercado de trabalho, mas outras coisas vão ser criadas. Eu acredito que deva ser, vai ter uma mudança global, mas isso tende a ser, as coisas migram, né? A sociedade se adapta à mudança. Até nessa questão das novas profissões, você imagina algum tipo de profissão que possa surgir em função da inteligência artificial? É cedo pra dizer ainda, porque muitas ideias estão vindo por aí. Isso vai muito da criatividade humana, né? Então, aqueles que têm uma ideia, conseguem prever isso, eles acabam trabalhando, talvez criando um negócio e saem na frente, né? É difícil dizer alguma coisa que vá acontecer assim com certeza, porque é um exercício difícil de futurologia. A gente vai ter que esperar pra ver coisas que vão surgir, mas certamente vão surgir várias coisas. Por exemplo, tem algumas coisas que já estão acontecendo, é pessoas que estão usando a IA pra fazer uma espécie de, sei lá, por exemplo, eu vou fazer coisas artísticas, né? Com imagens e coisas assim. Teve muitos casos que as pessoas estão usando aquilo pra, como se fosse um núcleo artístico, uma coisa assim. Livros, por exemplo, tem muita gente que tá, quando começou a ficar mais usável o chat-GPT, né? Que é o chat-GPT, só pro pessoal entender, ele é baseado num modelo de linguagem chamado GPT, por aí. Aí vem o nome chat, então tem tecnologias em cima do modelo de linguagem. Quando isso começou a ficar bastante usado, muitos escritores começaram a pegar isso e dar um pulo, assim, pra escrever histórias. Isso é muito, facilitou muito. Então, começou a ter uma leva gigante em marketplaces de livros digitais e eles começaram a trancar, percebendo que isso foi gerado automaticamente. Eu acredito que vai ter casos de negócio que vão ser híbridos, né? De ser humano com IA. Então, acho que isso vai se tornar cada vez mais comum. Quais serão esses negócios? Bom, quem tiver essas ideias vai se dar bem no futuro. Nós tratamos aqui, então, mais sobre essa parte negativa, digamos assim, dos perigos da inteligência artificial. Mas a gente precisa lembrar que ela surge como algo positivo, né? Uma ideia de facilitar a vida dos humanos. É claro que ela acaba caindo nas mãos de algumas pessoas, enfim, acaba se desenvolvendo e tomando rumos que a gente nem imagina. Mas falando sobre esse lado positivo, queria saber, onde a gente pode encontrar a inteligência artificial 100% para o bem, digamos assim, 100% benéfica para o ser humano, até lugares que as pessoas nem imaginam? É, eu acho que eu vou voltar no exemplo que eu dei inicialmente do e-mail, né? O e-mail, ele é um caso clássico, assim, e já bem palpável. Porque, imagina, a gente tem hoje uma quantidade significativa de crimes virtuais, naturalmente isso acontece. E quando eu tenho uma IA que filtra e-mails e joga meus e-mails para o spam, eu diminuo isso drasticamente. Então, se eu não tivesse esse filtro de spam tão eficiente quanto é hoje, o número de casos, o número de golpes seria bem maior. Porque uma coisa é eu chegar lá e ir na minha caixa de entrada e abrir uma conta que eu acho que é minha conta de telefone. Outra coisa é eu ter minha conta de telefone bonitinha no spam. Eu já estou, opa, por que está no spam? Eu já vou olhar com mais atenção. Opa, esse valor está um pouco discrepante do que costuma ser. Esses dados não batem, isso aqui é falso. Então, isso é um caso de inteligência 100% benéfica. Existem outros, assim, diversos outros. Mas, em geral, a inteligência artificial é uma ferramenta, uma ferramenta como todas as outras. Então, as pessoas usam ferramentas para o bem ou para o mal. Então, eu posso usar como qualquer outra ferramenta. Eu uso o meu carro para me deslocar de um lugar para o outro. Isso é vital na sociedade moderna, ter um transporte público. Mas eu poderia pegar um veículo qualquer e atropelar pessoas. Então, nessa ideia, a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, pessoas, inevitavelmente, se criam coisas para o bem, mas sempre tem algum caso. Mas, em geral, eu acho que tem inúmeros benefícios que a gente vai ter no futuro. Talvez, alguns já estão tendo, com produtividade. A produtividade está aumentando muito. Eu falei do caso dos livros. Então, o caso de profissões que antes eram altamente especializadas, agora estão se tornando mais acessíveis. Atividades que eram altamente especializadas vão se tornar acessíveis ao público em geral. E, no futuro, com o passar do tempo, a gente vai ganhando capacidades que humanamente é impossível de se fazer. Então, quando eu tenho uma quantidade muito grande de dados, eu tenho padrões, anomalias dentro desses dados que eu, ser humano, não consigo ver. Uma coisa é eu ver uma planilha de Excel com 100 linhas. Outra coisa é eu ter um banco de dados com 10 milhões de linhas. Então, essas são coisas completamente diferentes. E a IA está aí para nos ajudar com esse tipo de coisa. Muito na área de medicina também. A medicina, eu acredito que é uma das áreas que vai ser bastante beneficiada. Na verdade, já é. E aí, à medida que a IA consegue detectar padrões, eu acho que vai ajudar muito médicos a tomarem decisões, eu acho que já ajuda. Mas a tendência é que isso fique cada vez mais forte. Então, acaba ajudando as pessoas na sociedade em geral, desde tarefas do dia a dia, para determinadas atividades, até para a própria saúde da pessoa. Então, isso certamente vai ter um impacto mais e mais forte no futuro. Professor Joaquim, então, para nós concluirmos após essa nossa conversa, até para os nossos telespectadores, que numa dessas não entendem muito do assunto, quanto à inteligência artificial, podemos ver ela com bons olhos? Temos que ter medo? Existe o perigo? Ou a gente pode ver como algo positivo? Queria saber, então, qual que é a visão final sobre a inteligência artificial? Em geral, é algo positivo, sem dúvida. É uma ferramenta fantástica. A gente está numa mudança de período da humanidade, que as coisas mudam. A gente vive numa sociedade que, às vezes, a gente não tem consciência de como as coisas eram há um século atrás. Era completamente diferente o mundo. E eu acredito que daqui a um século à frente, o mundo vai ser completamente diferente também. Não, o século à frente é, talvez, exagero. Bem antes, a gente vai ter um mundo bem diferente por essas ferramentas de inteligência artificial. Mas, no geral, sim, são coisas positivas. A gente vai conseguir fazer coisas que a gente não fazia antes. A gente vai conseguir além. Não só falando de mundo virtual, mas, naturalmente, isso vai estar ligado a, sei lá, por exemplo, a própria exploração espacial. Eu vou ter a inteligência artificial para fazer coisas que, né? Talvez o maior caso de inteligência real, assim, aplicada ao mundo palpável. Então, certamente, é algo mais positivo do que negativo. Infelizmente, a gente sempre tem a possibilidade de fazer coisas ruins com ferramentas que têm um propósito bom. Mas isso é assim que as coisas funcionam. Mas, no geral, certamente, eu acho que o peso é mais positivo do que negativo. Professor, então, queria te agradecer, em nome da nossa equipe, por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito importante para a gente poder esclarecer algumas questões. Claro, tem muito mais assunto para a gente falar. Inteligência artificial é algo que ainda é pouco debatido, mas, aos poucos, tem ganhado o seu reconhecimento. E acho que é importante a gente poder esclarecer algumas questões, porque é um tema que chegou para ficar. E é isso, acho que é importante. Muito obrigado. E, como sempre, ao TV Campos Entrevista. Obrigado, eu que agradeço o convite. Só para finalizar, eu acho que, bom, dentro da própria universidade, a gente já vê cada vez mais o uso de inteligência artificial. Isso saiu da computação há um bom tempo. Cursos ligados a tecnologia, todo mundo usa alguma coisa de inteligência artificial. e isso, naturalmente, ele vai passar e a sociedade vai começar a usar mais e mais. Então, isso é importante ser divulgado e de maneira esclarecer certos pontos que eu acho que são importantes para não gerar ruído ou fazer, talvez, uma fama de algo que tem um propósito bom. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Este foi mais um TV Campos Entrevista. Hoje falamos sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade. Toda segunda tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito ou na programação das rádios da UFSC. Obrigado e até mais. Música 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 Música